E bom, hoje eu já estou trabalhando aqui no transporte, nesse ramo então de entregas, de entregas, coletas, né, tudo Mas se eu fosse começar, por exemplo, hoje, ou vamos dizer assim, se eu estivesse fazendo agora um planejamento Para começar no transporte e para 2023, por exemplo, eu estivesse saindo de qualquer ramo de atividade Seja aí na CLT ou buscando uma outra área e fosse entrar no transporte Eu vou falar então qual é o veículo que eu começaria por alguns motivos e vou citar aqui nesse vídeo Quais são esses motivos que me levam então a ter a certeza qual carro que eu começaria Então, fique comigo nesse vídeo aqui, acompanhe que eu vou falar então aqui, deixar a minha opinião Escolhendo esse veículo e os motivos que me levam a fazê-lo, né Então, seja muito bem-vindo ao canal, você que está chegando agora Você que já é inscrito no canal, só te agradeço E continue aí fortalecendo o canal para que eu consiga então trazer mais conteúdos relevantes aqui para a plataforma, né E ajudar de alguma forma, porque essa é a intenção Ajudar quem pretende começar no ramo ou quem já está no... aqui já no... também já está Mas que às vezes quer uma opinião sincera e eu vou fazer isso Bom, então vamos lá Primeira coisa Esse veículo que eu vou falar aqui, ele... então... ele... um dos motivos é que já é um veículo do mercado Ah, mas o que significa isso? É um veículo que você não precisa fazer muito marketing para ele não É um veículo que já é muito reconhecido, todo mundo... você fala o nome dele, o pessoal já sabe qual é Porque já tem nome de mercado, tá Inclusive está indo ali na frente, aquele carro ali, é a Fiorino, cara E por que eu escolheria, escolho, se eu estivesse começando hoje a Fiorino? Algumas situações simples Primeiro que é um carro de mecânica simples, fácil Então, qualquer lugar que você chegar, qualquer mecânico aí, ele vai conseguir mexer na Fiorino Né, é um carro muito fácil de mexer Outro detalhe que eu citei é o mercado Então, você chegar em qualquer lugar e falar assim, ó Eu tenho um carro de transporte E aí, a empresa ou qualquer pessoa vai perguntar Mas qual é o seu carro? Você fala assim, ó Fiorino, pronto, cara Falou a palavra mágica A maioria das pessoas Elas assimilam Qualquer tipo de carro utilitário aí Com uma Fiorino Então, por exemplo, se você chegar lá e falar uma parte, né A pessoa vai ter dificuldade de saber qual é Se você falar o Cangu A pessoa talvez vai ter dificuldade em saber Doblou Tá? São carros específicos aí pro ramo de transporte Mas que Se você falar assim, ó Um carro parecido com a Fiorino Pronto, todo mundo sabe, todo mundo conhece É um carro, como eu falei, já é conhecido no mercado E um outro motivo também Que ele já é adequado pra essa finalidade Então, você vai trabalhar com o transporte Pra cargas aí Então, o carro ele já é apropriado aí E também Ele continua no mercado Então, por exemplo, se você comprar Uma Fiorino Do ano de 1995 Por exemplo Quando eu comecei Eu tinha uma 1995 De lá pra cá A quadradinha Aquela que tá indo ali, ó O modelo quadradinho Então, de lá pra cá Já atualizaram Já saíram diversas versões Da Fiorino Por exemplo 2023 Vai dar continuidade Ela continua no mercado aí Entendeu? Então De lá pra cá Já mudaram muitas versões Mas continua sendo Fiorino Entendeu? Já teve Diversas pessoas que reclamaram Que tinha algumas versões 1.4 1.3 Né? E Flex Outra que é só gasolina Uma que é só álcool Então, tipo assim Muitas pessoas reclamam Dela Mas ela continua no mercado, cara E vai continuar A Fiorino Ela não vai sair Ela não perde mercado Existem Existem aí Concorrentes da Fiorino Mas ela É um carro Que tem no mercado E que Você vai chegar em qualquer lugar Você consegue Tanto vender Tanto comprar É um carro que você chega aí No Em várias lojas Revendedoras Você encontra Muito simples Às vezes Talvez você não encontra Porque a demanda dela É alta Então, tipo assim Sempre tem alguém Comprando Fiorino, cara Sempre tem alguém Comprando Sempre tem alguém Vendendo Desfazendo de uma Desfazendo de uma Para comprar outras Empresas aí Que compra ela É Por frota, né Quase não sai agora Ele vai comprar Na quantidade Então Vai comprar lá É 30 unidades 50 unidades Entendeu? Então Se você olhar Por exemplo Vai Vamos citar aqui Empresas Se você ver Essas empresas aí De telecomunicações aí Que trabalham Na net aí Da vida Então você vê Diversas Fiorino Vivo, né Diversas Fiorino Se você vê também Entregas dos Correios Muita Fiorino No mercado, cara Desde a quadrada Desde a bolinha Desde a mais recente Agora que lançaram Esse 2002 2023 Então Eu tô vendo Muito desse carro Na rua, cara Então assim Esses motivos Me faz também Entender que você Pode Entrar no mercado Você vai Tá comprando Um veículo Que É Vou falar assim Mesmo com a concorrência É fácil De você ingressar No mercado Por ser simples Tanto de De mexer De dirigir De comprar De negociar Quando eu tinha A minha Fiorino 95, cara Eu anunciei ela Ela não ficou Mais de Eu anunciei Algumas plataformas, né Tipo assim Anunciei no Facebook Anunciei no OLX Né Pra negociar mesmo E assim, cara Foi muito rápido Vieram muitas propostas Porém Que é o seguinte Às vezes você recebe Muitas propostas Que Não vale a pena E eu queria vender O carro à vista Né Pra Eu pegar o valor E investir nesse carro aqui Então assim Mas vem muita gente À procura, cara Então E se tiver Em bom estado De conservação Então Esquece, cara Você vai Anunciar hoje Provavelmente você fecha Negócio no mesmo dia Então Esse motivo Começa a chover já, né Então assim Todos esses Detalhes aí Que me fazem Então Decidir Fácil Simples Cara Eu compraria Sem medo Uma Fiorino Independente do ano Eu só ia Me atentar Ao estado De conservação Dela Entendeu Então Se tratando De comprar um carro Por exemplo Quanto mais recente Melhor, né Quanto mais novo O carro Melhor Mas eu compraria Uma 1997 Fácil Fácil Tranquilamente Caindo dentro Das minhas condições De investimento Eu compraria Ela sem sombra De dúvida Também se tratando Em agregar Você agrega Uma Fiorina Assim, ó No piscar de ouro É só você chegar Numa empresa Qualquer Qualquer Que eu diga assim Que trabalha Nesse Ramo De logística No ramo De logística E que você fosse Agregar O seu veículo É só você abrir a boca E falar Ah, eu tenho a Fiorina Pronto, esquece Já era Você já conseguiria Colocar ela Agregado Muito simples Muito fácil Então Talvez você esteja Com dúvida aí Ah, outro detalhe também É porque Eu já tive, né Então Eu sei falar com Propriedades Um pouco do carro Fiquei um período Favorável aí Com ele Até comprar Esse daqui Então eu sei te falar Com propriedades Que realmente É um excelente carro Tive algumas dificuldades Como sempre Quando você pega Carro Seminovo Usado, né Tem algumas Algumas coisas Que você precisa fazer Mas É coisa rápida Também Coisa rápida Coisa simples Você chega lá No mecânico Ah, outro detalhe Também, cara Vou conversando aqui Vou lembrando Pra você Repor peças Meu Você chega aí Qualquer auto Peças aí Do bairro mesmo Chega lá E fala assim Cara, eu quero peça Pra Fiorino Pronto O cara chega lá E joga na mesa Pra você assim O que você precisa É parte elétrica É parte mecânica Acessórios Não foi um vídeo Não foi um vídeo que eu Estou gravando aqui Pra poder É Falar pra você Qual que é o melhor carro Pra você começar Nem nada disso Também não Te incentivar A começar com esse carro Mas a minha opinião É o carro que eu escolheria Tranquilamente Pra começar aí No ramo de transporte E aí E aí E aí